E o Neto, que voltou a criticar o Tite ao vivo, logo na abertura do programa Os Donos da Bola. Fica até o final desse vídeo, que eu vou te mostrar tudo. Fala galera, meu nome é Bel Santiago e tá começando mais um vídeo do canal FUTHYPE. Já vou pedir um favorzinho pra vocês que estão chegando aqui agora no canal. Por favor, já se inscrevam no canal, ative as notificações e também já deixa seu like. Vocês não vão demorar 5 segundos pra fazer isso e vão fortalecer muito a gente aqui do canal FUTHYPE, valeu? Tamo junto! Tem jogo da seleção brasileira e agora vem o Ederson falar que talvez o Ancelotti... Bom, conversa móvel, irmão. Por isso que jogador de futebol dos anos 90, dos anos 80 e dos anos 70 era diferente. Até pra zona, que eu tava contando essa história minha aqui. Meu Deus! Vocês não sabem nada, velho. Agora você vem... Ah, Leão Ancelotti... Pera, não fica quieto. Cala sua boca. Até porque você tem o Ramon aí. Porque nesse mundo de futebol, muitas vezes o auxiliar se torna o titular. Já aconteceu isso no Palmeiras, seleção brasileira. Tá certo isso, não. Na Argentina. Na Argentina, com o escala... Isso. Só que tem uma coisa em relação a isso. A seleção brasileira e a CBF não pode, jamais poderia, de ter numa comissão técnica, como foi a do Tite, que perdeu pra Bélgica com jogadores jovens. Que perdeu pra Croácia com jogadores velhos. Você, Tite, é o maior responsável por perder duas Copas do Mundo. Tele Santana, não. O Tele Santana, 82 e 86. 86, se passa da França, ganha a Copa. E o 82 deixou um legado lindo. Perdeu, mas deixou legado. Parreira, campeão. Felipão, campeão. Zagalo, nem se fala. O que você fez pra Copa do Mundo, foi a maior vergonha do treinador. Sendo o maior treinador da história do Corinthians. Você, Tite, na Libertadores do Mundial e tudo que você ganhou. Olha só, você é o maior da história do Corinthians. Ninguém é melhor que você. E pra mim, você é o pior da história. Você é pior que o Dunga. Você é pior que o Dunga. E a CBF não ter o coordenador pra contratar o treinador, não pode. Não pode. Tem que ter. E tem que ter já o treinador. Porque não pode também, nesse jogo que a Band vai fazer, Brasil e Marrocos, Marrocos e Brasil, você não pode tomar uma goleada de 4-5 a 0, como aconteceu comigo e com o Veloso. E o Viedo, na Espanha, que era uma nova geração. E que a gente perdeu e que ele foi crucificado. Eu fui. Um monte de gente foi. Só que dessa seleção, muitos disputaram a Copa de 94 graças ao Falcão. E que as pessoas esquecem muito disso. Agora, jogador de futebol. Quando tá junto, não falam nada. Olha só, deixou de levar o Dudu, deixou de levar o Gabigol, levou o Pedro e não utilizou. E outra coisa, Copa do Mundo são seis jogos. Não são sete. Porque o terceiro jogo não vale absolutamente nada. Porque se você ganhar os dois, você já tá classificado em primeiro. Então o terceiro não vale nada. Oitavas é uma coisa que seleção argentina, seleção brasileira, seleção da Inglaterra, seleção da França, muitos já caíram. Mas a Copa mesmo, que vai ser em 2026, espero que a Band faça. E a minha rádio também. Por que não? Por que não? Por que não? A rádio Crack Neto. Por que não? Então, aí, em 2026, o mínimo, a gente tem que estar preparado com o Victor Roque, com o Vinícius Júnior, com o Hendrick, com o Rodrigo, com o Marquinhos, com o Ederson Goleiro, esse que falou agora aí, com o Everton, com o Goleiro do Atlético, com o Kelvin do Atlético, com o Abner do Atlético, com o Bruno Guimarães, com talvez o Paquetá. A gente já tem que estar preparado em 2026 para ganhar a Copa do Mundo, porque a vergonha que foi a Copa agora no Catar, isso foi uma vergonha. E vocês brasileiros, vocês estão comigo, mas está tudo certo. Então, galera, mais uma vez aí o Neto criticando o Tite, dessa vez não teve xingamentos, porque da última vez que ele xingou o Tite, ele recebeu um processo aí, recentemente. Dessa vez, ele deu aquela criticada, mas pegou um pouco mais leve, porque deu ruim para ele. Ele não perdeu no processo, também não ganhou, o processo está rolando, mas ele preferiu evitar, né, os xingamentos dessa vez. Vocês concordam com o que o Neto falou sobre o Tite? Já deixa aqui nos comentários. Então é isso, galera, esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado por chegar até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar seu like e de ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Tamo junto e até a próxima. Valeu!